Você segue ligado no canal do produtor e chegou a hora do Sindicato na TV, o nosso canal direto, com as entidades que fazem parte do dia a dia dos produtores rurais. Aqui vamos fazer uma viagem de norte a sul do país, mostrando o trabalho realizado pelos sindicatos. A nossa viagem de hoje é para Calcaia, no Ceará. O município está situado a 16 quilômetros da capital Fortaleza e conta com pouco mais de 358 mil habitantes. E quem vai falar sobre o trabalho realizado pelo Sindicato Rural da região é o presidente Henrique Matias de Paula Neto. Bom dia, presidente. Bom dia. Satisfação falar com o senhor. Conta pra gente aí o que se produz em Calcaia, no Ceará. Calcaia é um município da região metropolitana. Com isso, predomina as pequenas propriedades. Hoje, no município, apesar dos cinco anos de seco que nós temos enfrentado, ainda temos destaque na pecuária de leite. Hoje, ainda com isso, nós temos três usinas de beneficiamento, né? Pecuária de leite, o carro-chefe do município, né? Temos também, teve também a piscicultura, né? Teve uma parada por conta da falta de água, né? Os reservatórios estão todos secos, né? Mas nós fomos um dos cinco maiores produtores do município, né? Outro produto que faz destaque é a avicultura, né? Tem plena expansão, né? Nós, do sindicato, estamos apoiando a atividade, né? E hoje nós temos, inclusive, talvez seja um dos únicos municípios do estado que tem uma sala de abate certificada, né? Com serviço de inspeção municipal, né? Hoje nós já podemos vender o produto para dentro do município com acompanhamento de veterinário, né? Principalmente, pequenos produtores para atendimento ao programa de aquisição de alimentos, né? E eles exigem a certificação dos produtos, né? Por conta disso, uma entidade, né? O ano passado, com o apoio do sindicato, nós conseguimos um recurso com uma instituição privada e montamos uma sala de abate, né? Já está começando a funcionar e está sendo utilizado principalmente por pequenos produtores para o abate das aves, né? Para os programas governamentais, né? Temos também produtos que estão indo para o mercado, né? Mas o principal, hoje, no momento, é para os programas governamentais, né? Outra atividade em expansão no município são a horticultura, né? Por estarmos muito próximos lá dos centros comerciais, da SEADO, né? Nós temos áreas, né? Desenvolvendo a hortaliça, né? Não foram prejudicadas com a seca por conta do estar na região bastante privilegiada com a água, né? O solo lá, o nível de água chega a 10, 15 metros, né? Não houve pauta, mesmo durante esses cinco anos, né? Toda produção é comercializada aqui dentro do município, né? E o excedente vai para a SEADO. Como eu disse, nós estamos a 16 quilômetros de Fortaleza, né? Tudo é comercializado na SEADO com facilidade, né? Então, o produtor é beneficiado com isso, né? Com relação a outros produtos que estão em destaque, nós temos a ovinocultura, capinocultura, né? Suínos, né? Também tem uma quantidade considerável, né? O município consegue beneficiar toda essa produção aqui mesmo, né? Nós temos uma área muito de consumo, né? Temos as praias, né? Nosso município é composto de 28 quilômetros de litoral, então toda tem muita área para comercialização de produtos, né? Nós trabalhamos basicamente no atendimento aos produtores, né? Temos ajuda, a gente orienta. Henrique, agora é muito bacana toda essa diversificação, né? Podemos até falar um pouquinho aí, primeiramente, o leite, como é que está a questão da pecuária leiteira, com essas oscilações, que é onde o produtor tem que investir um pouco em genética para conseguir maior produtividade? Está tendo um investimento no leite ou o leite está perdendo o terreno para as outras atividades? É, o leite ainda é o carro-chefe, né? Apesar de estar entrando outras atividades, né? Porque o grande problema hoje do leite, como você falou, a genética é forte, né? Fica caro, né? E a mão de obra, né? Nós temos um município que tem muita dificuldade de mão de obra, como todos os municípios do Ceará, né? E a cadeia produtiva do leite exige muito do trabalhador, né? Então, apesar dos produtores já estarem se utilizando a ordem mecânica, né? Mas é uma atividade que trabalha de domingo a domingo, né? Por esse motivo, ela perde espaço, né? Tem outras atividades que têm uma atividade melhor de trabalhar, dar mais folga para o trabalhador, né? Então, por isso ela está perdendo espaço, né? Mas ainda é o maior. Tem ordem a todo dia, não tem jeito, né? Todo dia. E o custo de produção também é muito alto, né? Para a alimentação desse rebanho? Com certeza, né? Até porque esses anos de setiais, né? Não houve muita queda na produção. Então, o produtor tem que arcar com muita despesa. Inclusive, comprar forragem, né? Quando começa a comprar forragem, os custos se elevam muito, né? Tem que trazer muito distante, porque a forragem é volumosa, né? É muito volume para pouco peso, né? Então, tem que trazer de longe, né? Aí fica mais caro, né? E tem que se virar e tem que achar outras opções, outras alternativas de alimentação? Com certeza. Nós, com esses anos de setiais, tivemos que fazer forragem de municípios com quase 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros, né? Isso encareceu muito o frete e a atividade ficou prejudicada. Mas ninguém, a maioria, não desistiu, né? Pelo contrário. Nesses eventos que aconteceram nas feiras, né? Ainda tivemos participação de produtores do município com animais bem selecionados. Agora, outra atividade que é interessante aí, que você citou também, é a piscicultura, que hoje está se investindo muito no Brasil inteiro, né? Apesar de as políticas públicas complicam um pouco em relação... Primeiro, se tinha o Ministério da Pesca, depois não tem mais, agora é uma secretaria, estava no Ministério da Agricultura, agora não está mais. Isso complica um pouco, mas vocês estão sentindo que há um setor que vai crescer aí? É, o município aqui já era um município grande de piscicultura. O que aconteceu? A seca, né, diminuiu a produção. Nós tínhamos investimentos, nós éramos um dos cinco maiores produtores do Estado. Com a seca, diminuiu. Praticamente, acabou, né? Todos os criatórios foram desviados para os atos da Suíde, né? Então, o nosso panancial hídrico, como os outros municípios, está no nível morto, né? Nós estamos aguardando uma recarga agora, o inverno está prometendo, né? Mesmo com algumas áreas, ainda hoje, com açudes com baixa carga de água, nós temos algumas áreas do município que já tem açudes sangrando, açudes de mais de 10 milhões de metros públicos, né? Que estão sangrando. Então, garante, né, uma reserva índica para começar a atividade, né? Dependemos também desse trago burocrático, né? Porque tem que tirar autógrafo, né? Isso complica a vida do piscicultor. Tá. Henrique, a gente tem até algumas fotos aí, né? Conta para a gente um pouquinho desse atendimento das ações aí do sindicato. Pronto. Nós aqui atuamos praticamente na capacitação, de ponto de tudo, né? Nós temos uma parceria forte com o Senado, né? Com isso, nós temos duas ações de capacitação durante o mês. Mensalmente, nós sempre atendemos duas ações com 20 a 30 produtores atendidos, né? Também nós fazemos um atendimento nas orientações, né? Com relação aos compromissos, né? O que o agricultor tem anualmente, né? ITR, INCRA. Hoje, o grande problema são as dívidas rungrais, né? Nós estamos atendendo para a renegociação, com essa medida provitória que foi aprovada agora no mês passado, há pouco. Nós estamos atendendo os produtores, né? Tivemos uma capacitação junto à Federação da Agricultura, né? Para aprender a calcular, orientar o produtor a procurar o agente financeiro, né? Porque é uma boa oportunidade dele poder regularizar a situação, né? Existem bons incentivos, né? E nós estamos aqui para ajudar, né? Porque, às vezes, o agricultor, como está em débito, não quer nem chegar perto do banco, né? Esse é um momento que vai facilitar a vida dele, né? Ah, com certeza. Eu agradeço, então, a participação do presidente do Sindicato Rural de Calcaia, no Ceará, Henrique Matias de Paula Neto. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Bom dia. Até lá.